Olá, hoje eu vou ensinar como você pode criar uma conta na rede social Q, que é o concorrente do Twitter. Aqui no botão vem para abrir o Q. Vamos criar aqui a conta nessa rede social. O idioma português ainda não está disponível, só está o idioma inglês. Escolhi o idioma inglês aqui para poder prosseguir. Agora que está selecionado, vou voltar lá. Aqui você pode logar nessa rede social utilizando ou utilizando o nome do seu celular ou anexando diretamente o seu e-mail ou outra rede social ou então usar o seu e-mail sem anexar diretamente. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou dar um clique nessa opção aqui em e-mail aqui embaixo e vou digitar o e-mail. Eu vou clicar aqui. Aqui eu já digitei meu e-mail, o e-mail. Agora eu só dou um clique nesse botão para prosseguir. Aqui vai aparecer um capture para eu selecionar. E ele vê um código de confirmação para o meu e-mail. Eu vou lá no e-mail e pego esse código. Daqui o código, eu vou copiar esse código e colar lá. Eu vou dar um clique em cima do código para selecionar e vou clicar aqui, copiar. Eu vou colar aquele código aqui, seguindo com o dedo em cima. Vai aparecer a opção aqui em pasta, que é colar em inglês. Clica em cima. Clica nesse botão para verificar. Aqui eu vou dar um nome para a rede social, botar o nome aqui. Aqui se você quiser pode adicionar a foto no perfil. Nesse caso eu vou clicar no botão. E está aqui a rede social criada. Aqui eu vou clicar no botão aqui. Obrigado.